Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Boa tarde a todos, eu sou a Neide Eu tenho uma criança de 12 anos que se chama Artur, tem microcefalia e paralisia Eu sou líder do movimento Eu Empurro Essa Causa Eu estou aqui para falar do movimento Eu Empurro Essa Causa Que surgiu através de um grupo no Face Porque muitas mães estavam perdendo o benefício dos seus filhos O BPC, que é o benefício de prestação continuada Quanto ao LOAS, que é a lei de assistência social O movimento reivindica a mudança nos critérios da lei para a consensação do BPC e LOAS Hoje os critérios para o benefício BPC Ser concedido à família precisa ter menos ou igual a um quarto do salário mínimo E uma família humilde que tem uma renda superior de R$ 238,00 por pessoa Infelizmente não consegue o benefício Que seja alterado o valor da renda per capita exigida para que seja aprovado o cadastro da pessoa no recebimento do benefício Dessa forma mudaria de um quarto para três salários mínimos por família Por que? A gente que tem filhos especiais Eu até me emociono porque o meu filho precisa de leite Acredito que muitas crianças também têm a mesma dificuldade que eu tenho Da gente chegar em uma secretaria de saúde E a gente só receber o que a gente precisa se for com ordem judicial Que acredito que o Tasso Magno Ele me conheça porque eu vivi há quase dois anos dentro de uma defensoria Para poder receber o leite do meu filho Que se alimenta por sonda E o que é que o governo quer? O governo quer tirar da gente o direito de receber o BCP O BPC que é o benefício continuado De prestação continuada E eu queria pedir o apoio de todos os vereadores O apoio de todas as pessoas que estão aqui para ajudar a gente nessa causa Porque a gente gasta com medicação A gente gasta com leite, com fralda A alimentação dos filhos da gente não são bem conta Acessível para todas as mães Acredito que todas as mães como eu estão sofrendo com isso E o Estado tem por obrigação de garantir a todos os seus cidadãos o acesso à saúde Nem todo o Estado, o SUS, custeia principalmente os gastos extras Como fralda, produtos higiênicos, equipos, sonda, seringa, prótese Sem contar os gastos de aluguéis Porque nem todas as mães têm uma casa própria Especialmente também as roupas Porque a gente sai para levar os filhos da gente para fisioterapia Eu ainda sou privilegiada porque recebo o benefício do Arthur E tenho como pagar um plano de saúde Então meu filho tem o tratamento em casa Mas também ele tem o tratamento do Padovan Que o Padovan melhorou mil por cento a respiração do Arthur Porque o Arthur tinha que viver através de um aparelho Toda a vida que ele fosse dormir Então que o Padovan ajudou a tirar ele do BIPAP durante o dia Mas à noite a gente ainda não conseguiu Que até lá a gente vai chegar Eu queria pedir a vocês que visse o caso do Padovan Para todas as crianças na rede pública Porque nem todas as mães podem pagar um plano de saúde Porque os pais abandonam as mães Quando as mães têm crianças especiais Os pais deixam Eu sou muito agradecida porque o meu esposo vive comigo Mas muitas mães não têm esse direito de viver com o esposo Então eu queria pedir a todos vocês Que abraçassem essa causa da gente O Gletson Bezerra me deu essa oportunidade Que eu quero agradecer muito A Marley de Duarte também me ajuda Com esse movimento Eu não faço parte de nenhuma ONG Eu não gosto Eu gosto de ser uma mãe individual De correr atrás Tudo que o Arthur precisa Eu vou na defensoria pública Eu não saio pedindo as coisas para ele Também não julgo as mães que pedem Mas a gente tinha que se dar Vocês da Secretaria de Saúde O prefeito José Armand Eles tinham que ser mais solidários com a gente Quer dizer que a gente só tem direito De receber alguma coisa da Secretaria Se for com a ordem judicial E também a questão do BPC Se vocês pudessem assinar a baixa assinada Que vai ser enviada para o Congresso Eu vou ficar muito agradecida Que a única pessoa que está lá no Congresso Ajudando a gente é o Romário Então a petição está sendo tanto online Online como escrita Que vai ser enviada para o Congresso E a gente tem que juntar mais de 22 mil assinaturas Para que o governo não tire o direito dos filhos da gente De receber o BPC, minha gente Porque ajuda muito Eu não tenho uma casa própria Vivo de aluguel Mas eu tenho um marido que me ajuda E muitas mães não têm esse direito De ter um esposo que a ajude E quero agradecer a todos vocês Por me dar essa oportunidade de falar E chamar vocês para Dia 16 de fevereiro Às 9 horas da manhã A gente está lá na Praça do Giradouro As mães com as crianças especiais A gente está lá Estamos lutando juntas E eu convido vocês Para empurrar essa causa junto comigo Muito obrigada Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias